Música Finesse é depois de cega Finesse é depois de cega O mesmo cheiro deitar Vou passar aqui Tem? Uma quinta Uma roseira enxertada Nas nossas tendências As espirras e as piensas E da outra sem cantar E das nossas tendências Que são nossas de primeiras Um não filtra igual Vem lá no meu pincel Aquela linda roteira Vem lá no meu pincel 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 É que nem me sentar nos saíra É que a raça que eu consiga Que um grau de um dia vai Que uma raça de esbollar Que uma raça de esbollar Já vai dar a minha saída de lá Também lá no meu quintal O mar a nozeira enxergada Há nossas tantas e tantas A seguir há nossas embebas E há outras encarnadas E há outras amarelas Que são rosas de primeira Como não viu-te igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda museira A nossa palanca É o que eu consigo, amigo É o que eu consigo, amigo E é só Tenho lá no meu quintal O mar a nozeira enxergada Há nossas tantas e tantas Há nossas tantas e tantas A seguir há boas brancas E há outras encarnadas E há outras encarnadas E há outras amarelas Que são nossas de primeira Como não viu-te igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda museira E há outras amarelas Que são rosas de primeira Como não viu-te igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda museira Que são rosas de primeira Como não viu-te igual E a Sauar A díblia A díblia